Hoje o Bom de Orelha tá bem especial e a gente vai dizer por quê, porque é dia de Rubem Alves. Joga a vinheta! Gente, o Bom de Orelha hoje vai falar de uma pessoa bem legal, que é o Rubem Alves. Rubem Alves foi escritor e também um grande apaixonado por educação, principalmente a educação infantil. Ele ao longo da sua vida sempre tentou passar uma mensagem que pudesse ajudar a criança no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Isso a gente vê direto nos seus contos infantis. Ele fala de questões como ecologia, sobre igualdade, sobre o homossexual. É, cara, é bem legal conhecer a obra do Rubem Alves, porque ele fala de um jeito bem educativo pra criança, exatamente a linguagem que a criança vai compreender como se tornar uma pessoa melhor e poder conviver com seus iguais. Quer um exemplo mais claro? É você ouvir lagartixas e dinossauros. Ele fala exatamente sobre essa coisa de consumir, consumir com excesso, e sobre a destruição que a gente vem proporcionando ao nosso planeta Terra, que um dia não vai sobrar nada. Através de uma metáfora bem bacana, bem divertida, de lagartixas, de dinossauros, de um mundo extremamente místico, mas que fala diretamente de como o excesso pode levar à destruição do planeta Terra e da própria civilização humana. As lagartixas viviam na floresta. Eram todas pequenas. O que era muito bom. Qualquer oco de árvore lhe servia como abrigo. E sem maiores considerações, comeram do fruto vermelho que a cobra lhes oferecia. E seus corpos se puseram a crescer. Já não eram lagartixas. Transformaram-se em poderosos lagartos. São as consequências inevitáveis de nossa nova e superior condição. Os lagartos ponderaram. Quem é maior tem que comer mais. E pra falar de um tema que tá aí em discurso em pleno século XXI, temos o gato que gostava de cenoura. Ele vai falar de uma forma bem direta sobre a vida de um gato que tem uma dificuldade imensa. Que ele não gosta de comer outros animais. Ele não gosta de comer ratinho, nem passarinho. Ele gosta de comer cenoura. E pra isso, ele leva toda a família pra uma preocupação. Porque ele é diferente de outros gatos. Ele é obrigado a frequentar psicólogos, a frequentar a religião, em busca de um tratamento que mude ele. Gente, olha que coisa bacana. Gulliver era um gato diferente. Não gostava de comer nem peixes, nem ratos, nem pássaros. Ele gostava era de comer cenouras. Não queria gostar de comer nem ratos, nem passarinhos, nem peixes. Não queria ficar igual aos outros. E olha que legal. Ele fala sem rodeio, numa porrada só, o escritor, que se trata de falar sobre a questão do homossexual. É que a gente não pode mudar aquilo que é extremamente natural. Mas entender e fazer essas crianças entenderem o que são essas mudanças de reconhecimento do seu próprio eu. Cara, Rubem Alves é um prato cheio pra você que quer ensinar o seu filho, ou pra você, professor, que quer colocar a criança em pleno debate do século XXI, dos novos valores conquistados, da igualdade entre as pessoas. Pensando nisso, a Toca Livres resolveu produzir esse audiolivro. Esse audiolivro é narrado por um casal bem bacana, um casal de atores que se chama Gabi e Tiago. Os mesmos do canal Gabi e Tiago. Eles falam de paternidade, eles falam das suas duas filhas e como criar elas de uma forma que elas cresçam de uma forma bem positiva, sempre respeitando os demais, as diferenças. E esse casal foi escolhido exatamente isso, pra ser um transmissor desses contos maravilhosos do Rubem Alves. Vale a pena conferir, não só esses dois títulos, como os demais, que falam sobre diversos temas, principalmente ligado ao crescimento infantil. Se você é alguém que quer conversar com a criança, seja o seu filho ou os seus alunos, num debate em pleno século XXI, sobre diferença, sobre ecologia, sobre igualdade, Então, venha para o universo do Rubem Alves, aqui na Toca Livros. Agora, é o seguinte, curte o canal, compartilhe com os amigos, dá uma batida aqui na sineta, porque a gente é aqui da Toca Livros assim, a gente tá contando uma história pra você, pra você contar para uma criança. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo, e escute grandes histórias, quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é pra todos! Até a próxima história! Toca Livros, contando histórias para todos!